Olá, amores, tudo bem? Começando mais um vídeo e hoje é dia 24, já estamos nos preparativos do aniversário da Maria Helena e ela acabou de ganhar o presente do pai dela. Ô Maria Helena, tu ganhou o que do papai? Hein? O que é isso? É o que? É o que? Você quer falar assim, hein? O papai Jeff comprou uma barraca para ela, a minha gente vai montar. Não sei como ele vai montar, né? Não sei, mas vamos crer, né, que ele vai conseguir. E a manhã já está aqui fazendo tortilete, vou mostrar. A gente pausa para o almoço, olha que delícia, aqui a manhã fez carnezinha, guisada, carne de panela. Olha, esse arrozinho, isso, me deu perfeição de Deus. E aqui está o Jeff na luta para montar a barraca da princesa Maria Helena. Na luta, né, titia? Na luta? Gostosura? Olha, o Jeff sem saber, vai fazer uma doideira da bexiga. Não bateu criança? Não bateu criança, o cara bateu. Está aqui, minha gente, duas horas depois, o bichinho do Jeff já montou, desmontou, sem saber. Mas é assim mesmo, já já chegou o aniversário da Maria Helena, eu já fiquei na luta, mas vai dar certo, no nome de Jesus, bichinho. Mas é isso mesmo, quem tem, quem pode, ô gente. Gente, vou mostrar aqui já os docinhos que Camila, a mãe da aniversariante fez. Aqui tem beijinhos de coco, é não, minha gente fala direito, aqui tem beijinho de coco. E aqui também tem brigadeiros e brigadeiro de morango, que a Kikinha vai enrolar para vocês. Voltando aqui para mostrar para vocês algumas das regocinhas que a gente contou. E vai ser simples, mas vai ficar tudo muito lindo. Olha, comprei mais essas mamadeirinhas. Foi quanto, mãe, cada? Que preço é de 10. Tá não, tá não, mais não. Foi 18 reais? Parece, não foi? 17. O preço do Camila, gente. É, não, isso não. E traz aí a bolsa de lembrancinha, para a Garelinha, o especializado, minha gente. O Camila coisou o Cone, da Fiona, que o aniversário da princesa vai ser da Fiona. O porta-bis da Fiona. E... Ô Camila, foi porta-bis e... E só porta-bis e isso foi? Só foi porta-bis e o Cone, minha gente. Eu que tô louca da vida. Então é isso, vamos encher, né? Para encher, encontramos... Voltando, gente. Para os porta-bis vai ser bis, dois bis em cada, boa, gente, viu? Para as garrafinhas vai ser jujuba, da boa também, viu? E para os Cone vai ser serenata do amor, que tem que ser tudo do banho do melhor. É isso, tô. Aqui, ó. Serenata do amor, tá aqui. A gente tem que comprar uma quantidade certa, minha gente. Uma quantidade certa. Vai, vai, vai. Gente, tá bem na mojinha encher, ó. Que bonitinho, rosinha também. Uhul! Tchau, pere. Tchau, pere. Tchau, pere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui empada e tortilete. Só foi 50 empadas? Ixi. Aqui, minha gente, brigadeiro, meninos, brigadeiro da Camila é muito perfeito, minha gente, fica todas as bolinhas do mesmo tamanho, bem redonda. Por isso que é que nem desses bifes que é umas boste, né? Aqui é tudo assim, aqui é tudo amassado, aqui é tudo redondinho, aqui é produto de qualidade. Olha, beijinho de coco, bem casado e brigadeiro com nesquim. É, que diz como? Bixinho de pé, mas prefiro falar brigadeiro de morango, chega de uma coceira no pé. E é isso, minha gente, não liga o creme aqui, não tem nada a ver o creme com a... Tem sim, amiga, que eu vou passar no dia do aniversário. Pra passar no creme da Maria, minha gente. Foi da Maria? Da Cauã. Da Cauã, minha gente. Tá o arroz. Aqui tá a salsicha pra colocar nos brioches. Aqui tá o bolo do chá revelação e o bolo da Maria, eu só vou mostrar lá. Ficou? Tom. Chegou agora os brioches. Aqui é os pãzinhos minispães. Mostra aí, mãe, acabado de sair do forno quente, pegando fogo. Brilhoso é ele, viu? Eita, maravilha. E, Machari, vamos buscar os salgados. Doce Maria, minha gente. Aniversariante do dia. Vamos. Parabéns pra você. Maria voltou a dormir, velho. Essas coisas só acontecem aqui em casa. Maria. Ela tá dozinha. Ela tá dozinha, velho. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Hoje é o nível da Maria, Maria Helena, Maria Helena. Eita, assustei a menina. Te amo, viu, flor? Só não é a de Liz. É a flor do meu jardim. Então, gente, a Camila já encheu lá os brioches. E tá tudo certo. A gente já veio aqui pra piscina. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês. E vai ter a partir de hoje o preparativo, que a gente tá organizando aqui. Montando a decoração. E é isso. Então, beijos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau. Tchau.